Olha, a gente falando em privilégio, a região nordeste do Brasil foi uma das mais privilegiadas para se poder ver o eclipse alcançar o seu ápice quando se formou o chamado anel de fogo. Na tarde de sábado, as pessoas puderam presenciar esse grande fenômeno, o eclipse anular do Sol, onde a Lua, na fase nova, se apresenta bem alinhada com o Sol e a Terra. A população do Piauí foi muito privilegiada, já que em algumas cidades do estado o evento pôde ser visto no seu auge com cerca de 90%. Segundo o Observatório Nacional, a faixa central da penumbra passou por todo o estado do Piauí. A população de Parnaíba se aglomerou ali no balão do M Show, no João XXIII, para prestigiar esse fenômeno especial da natureza.